Olá pessoal, o vídeo de hoje é um faça você mesmo e nós vamos precisar de uma caixa, eu vou usar essa do correio, mas pode ser qualquer caixa, tesoura, papel contact transparente e papel cartão preto. Se você conseguir encontrar o papel contact da cor que você quer, melhor ainda. Vamos começar retirando a parte de cima da caixa, caso seja uma caixa de sapato você terá que colar com fita adesiva, para segurar bem, você vai precisar cortar as laterais dessa maneira, no tamanho que você preferir, eu cortei exatamente no meio, agora começaremos a encapar. Para fixar o papel cartão na caixa eu usei fita adesiva transparente e fui cobrindo toda a caixa. A caixa ficou assim por fora, mas eu não gostei da parte de dentro, então resolvi encapar a parte de dentro com papel cartão também, só que rosa. Agora, como vocês podem ver, eu não encapei completamente por dentro e vamos começar a encapar com papel contact. Bom, então o tutorial de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado e agora é só colocar os seus cadernos dentro, ou o que você quiser. Dá para fazer também com caixa de salão em pó, porque na lateral fica bem legal também. Eu já fiz, só que eu fiquei com preguiça de encapar. Então, se gostaram, clique em gostei, se inscreva aqui no canal. E um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!